O Hospital do Subúrbio, inaugurado há um ano, já realizou mais de 120 mil atendimentos apenas na emergência. Foram cerca de 6 mil internações, 42% delas com cirurgias. Além de atendimentos de urgência, clínico e pediátrico, a unidade possui estrutura de excelência com UTI e equipamentos para exames como de radiologia digital e tomografia. Ao chegar no hospital, todos os pacientes passam por uma triagem e por pelo menos três procedimentos. O primeiro ano do Hospital do Subúrbio foi extremamente, eu diria assim, extremamente eficaz para a população. Primeiro porque nós estamos atendendo uma média de 340 pacientes por dia na emergência, cujos pacientes recebem em média, cada um deles, três tipos de procedimentos, que vai da consulta médica, a medicação, a exames que são realizados. E diariamente nós internamos também em torno de 30 a 32 pacientes. Este mês o Hospital do Subúrbio ganhou o núcleo da Emoba, com capacidade para coletar até 60 bolsas de sangue por dia. O material é armazenado e depois distribuído para pacientes internados ou não na unidade. Nós temos alguns critérios para doação de sangue, né? A pessoa precisa ter mais de 50 quilos, está sentindo bem de saúde e hoje em dia a RDC defende que, com a autorização dos responsáveis, a partir de 16 anos ele pode doar. Milhares de pessoas aí estão necessitando de sangue, de uma doação, faz uma doação para essas pessoas que necessitam. Obrigado.